Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar rapidão para vocês aqui como é que é o tutorial para abaixar o novo game Bleach Brave Souls. Todo mundo sabe que o game não está disponível ainda para nós aqui do Brasil, só lá para terras nipônicas. Então vamos lá aqui num rápido tutorial. Está vendo que o game já está aqui? Então pessoal, eu vou explicar para vocês como pegar. Está vendo esse aplicativo aqui? Vou aproximar aqui. Esse aplicativo aqui, Hotspot Shield VPN. Vou deixar na descrição para vocês abaixarem esse aplicativo. Ele pessoal, vai mudar a região do seu Android. Eu vou mostrar aqui. Vou entrar aqui no aplicativo. Vamos ver aqui. Conectar. Beleza. Eu vou ligar ele lá, né pessoal? Tá, 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 tá. Confio. Beleza. E aqui ele já vai vir já em Japão porque eu já deixei configurado ele. Ok? Vamos lá. Tá vendo lá? Virtual location. Daí vocês vão clicar aqui, ó. E colocar ali, ó. Japão. É, pessoal. Colocou ali Japão? Beleza. Qual que é o segundo passo aí simples para vocês fazerem aí? Vocês vão lá no Google e criem uma conta no Gmail. Só que o local vocês colocam... Coloca... Vocês vão colocar aí, pessoal, Japão. A hora que de finalizar ele, coloca Japão. Beleza? O que você vai fazer depois? Depois você vai vir aqui nas configurações de conta e vai adicionar esse Gmail. Como eu fiz aqui, ó. Eu adicionei esse Gmail com a conta, né? Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. É. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto